A gente volta a falar sobre o caso do atentado lá em Cambé, na região norte do estado. Agora eu vou para a redação, mas com o Diogo Monteiro, que tem mais informações para a gente. Parece que houve uma atualização aí do caso. Diogo, conta para a gente aí. Boa noite novamente. Olá, Rafa. Mais uma vez, uma boa noite para você, para todos que estão acompanhando o Litoral Urgente. Um fato que chamou a atenção de todo o estado do Paraná e também do Brasil em relação a esta invasão a uma escola pública aqui na cidade de Cambé, no estado do Paraná. Então, uma adolescente de 15 anos morreu. Um rapaz de 16 anos está internado com ferimentos gravíssimos na cabeça após ser alvejado, então, por disparos de arma de fogo de um rapaz de 21 anos que invadiu a escola onde ele estudava. Ele, em depoimento, disse que sofreu bullying em 2014 e que queria executar ali todos os jovens que eram da sua idade, da sua faixa etária na época. Ele acabou, então, invadindo essa escola e efetuando esses diversos disparos de arma de fogo. A Secretaria de Estado do Paraná, a Secretaria de Estado de Segurança do Estado do Paraná, ela está em cima desse caso acompanhando, principalmente em relação à motivação desse crime que aconteceu aqui no estado do Paraná. De acordo com o Coronel Woodson, ele disse que as equipes conseguiram realizar, então, algumas informações, buscar alguma informação para dar o contexto desta ação. A matéria, ele diz que, sob a ótica da pessoa, ele é um desequilibrado mental dos fatos que ocorreram pela manhã. A escola que ele estuda, então, ele sofreu bullying em 2014, na Escola Estadual Professora Helena Colodi, em Cambé, no norte do Paraná. E, nesta manhã, então, de segunda-feira, ele acabou efetuando esses disparos de arma de fogo. Repito a informação, então, um deles acertou um dos tiros, acertou uma menina de 15 anos que morreu e um outro aluno de 16 foi ferido gravemente na cabeça e está internado no hospital. A arma do crime, o revólver calibre .38, foi comprado há cerca de um mês e meio. Para o ataque, o jovem ainda levou consigo seis ou sete carregadores. Após estudar no colégio em Cambé, de 2014, o assassino se mudou para a Holândia, também outra cidade do interior do Paraná. E teria relatado ter sido tratado de forma vergonhosa pelos colegas. Então, ele acabou tomando essa decisão e cometeu esse crime nesta manhã de segunda-feira, aqui no estado do Paraná. Rafa. Que lamentável, Diogo. Obrigado pela atualização do caso, então. Bom trabalho aí para você. Gente, está vendo o quanto é perigoso o bullying? Se você está sabendo, você é da comunidade escolar, de alguma forma, é aluno, é funcionário, é professor, diretor, pedagogo, enfim, não importa. E sabe de algum caso? Procura ajuda para que isso não ocorra. Olha só, né? Sem querer passar pano em cima de tudo que aconteceu. Mas, de acordo com o que o rapaz aí está falando, relatando agora, isso tudo vem lá de trás também, né? Uma coisa não justifica a outra, isso é bem verdade, né? Mas, enfim, a gente tem que ficar de olho nisso.